Com a palavra o deputado Zé Silva. Sr. Presidente, Sr. Leonardo, eu queria primeiro perguntar quando que começou o mandato de vossa senhoria? O mandato começou, o meu mandato, no dia, em julho de 2012. Mas eu só tomei posse em novembro de 2012, porque tinha todo o processo de fazer essa batina pelo Senado, então teve uma distância. Mas o mandato em si, ele começou em julho de 2012 e vai até julho de 2017. Muito obrigado. Eu queria perguntar a vossa excelência, a vossa senhoria. A senhora afirmou ao responder ao presidente do exercício, Paulo Teixeira, e ao deputado Raul Jogman, que existiam investigações e apurações paradas há algum tempo na CVM. Aí eu pergunto também, até porque o deputado Raul Jogman falou sobre esse tema e a vossa senhora não respondeu. O senhor acabou-se o legal, institucional, ou seja, a legislação, ela não contempla medidas para estancar essas práticas que são lesivas ou houve responsabilidade dos administradores da CVM. Por exemplo, teve um caso citado pelo próprio deputado Raul Jogman, com 32 irregularidades e não foi estancada. E eu pergunto se houve responsabilidade, por isso que eu fiz a primeira pergunta, ou se nós aqui dessa casa, como já foi também esclarecido, nós não temos um arcabouço legal, essa casa não se debruxou. Então, qual dos dois motivos? Se nós temos que realmente construir um novo arcabouço legal e vocês estão trazendo informações fundamentais para nós, ou se também lá na CVM houve responsabilidade nesse sentido? Não, inclusive, aquela questão que foi mencionada pelo deputado, não foi na CVM, das 32 multas, penalidades. No caso da CVM, não existia essa metodologia, essa regra, mas a partir, como eu falei, de 2013, foram implementadas metas para a CVM inteira sobre várias atividades, tanto de supervisão, como de fiscalização e como de sanção, que agora, então, estão em prática, estão indo para o seu quarto ano de implementação. Eu queria, também, nesse sentido, o mandato, o senhor termina. Lá dentro da CVM, o que vai suceder, vossa senhoria, ele vai seguir esse arcabouço legal ou ele tem o poder discricionário de não fazer um planejamento estratégico, como eu vi que vocês fizeram? Bom, a pergunta, eu acho que hoje, os órgãos todos de controle, que olham a CVM, eles entendem que as nossas metas, inclusive, são coisas que nós temos que prestar contas ao TCU, que, então, são coisas que vão para ficar. Esses aperfeiçoamentos aconteceram na minha gestão, mas eu acredito que eles aconteceriam de qualquer forma. Muito obrigado, eu, sim, eu fico preocupado que nós não podemos, cumprimento vocês, mas eu fui gestor do executivo há mais de uma década e um dos problemas é isso, você tem o poder discricionário, passa de gestor, vem outro gestor, nós não podemos acreditar, o que a gente precisa é ter essa certeza e queremos construir aí esse arcabouço legal. Se eu puder esclarecer, a CVM constituiu um comitê de assuntos estratégicos, de planejamento estratégico e é formado não apenas por dirigentes e gestores da alta administração, mas também por técnicos da própria autarquia, então, eu acredito que sejam medidas de cunho estrutural e institucional e não pessoalizadas. A gente tem transformado mesmo a cultura e a governança da CVM de maneira permanente. Inclusive, esse comitê de gestão estratégica que a doutora Júlia mencionou, é uma coisa que está já em norma interna, quer dizer, e tem regras, tem que ter dez reuniões por ano, de dia inteiro, quer dizer, então, a sua preocupação é extremamente relevante. Muito obrigado, parabéns aí pela exposição, obrigado, presidente.